Ainda a propósito das motas, já tirou a carta de condução de mota? Ainda não? Não. Ah, porque há notícias contraditórias, porque no Observador já davam a notícia de que podia conduzir na via pública a sua motorizada. Já disseram que eu trabalhava na Uber Eats e que a comida chegava antes de ser pedida, portanto já inventam tudo, já disseram tudo. A carta... Mas por que não tem carta? Paciência, sabe? Eu por acaso não tenho até motas de estrada, não sou curioso, não tenho nenhum fascínio por ter altas motas de estrada, não tenho fascínio nenhum. A carta vem de um processo já muito longo. Eu comecei a ter as aulas este ano, mas antes de começar a primeira prova entrou esta questão da pandemia e as aulas ficaram suspensas. Aconteceu-me o mesmo com as aulas de condução, também entrou a pandemia. O Manel também não... O Manel conduz-se e tem carta? Não. Mas isso é pergunta. Está a gozar comigo? Acaba-se já a conversa. Mas isso é pergunta, mesmo que seja um herói nacional. Então isso é pergunta. Claro que eu não tenho carta, não conduzo e sou conduzido, que não é nada mal. Eu conduzo a minha vida e já não é mal. E já me dá muito trabalho. Oh Miguel, que história é esta da medicina dentária? É uma paixão? É uma vocação? A medicina dentária... Vai ser o futuro, não é? O futuro? Sim, o futuro. Muito, muito. Muito lá para a frente. A medicina dentária entrou de forma natural depois do 12º. Tem de se pedir um curso, enfim, uma vocação. A sua namorada também? A minha namorada é dentista e ela ia fazer medicina dentária. Acha que houve aqui influência? Eu posso querer dizer que não, mas... O dia que se casam com uma comunhão de próteses, implantes... Não há problema nenhum. Hoje em dia implantes? Sim, sim, sim. Não, mas a Andreia seguiu a medicina dentária e eu acho que inconscientemente, também para seguir um bocadinho e mantê-la perto de mim, também fui para a medicina dentária. Mas sempre tive um interesse pela área da saúde. Nunca pela área da mecânica ou por algum tipo de engenharia e escolhi a área da saúde e medicina dentária. E é uma boníssima área e sempre progredir cada vez mais, não é? Como é que se chama a namorada? Andreia Pimenta. A Andreia, o que é que vê na Andreia? Na Andreia vejo... Por que se apaixonou pela Andreia? Por os dentes? Por muitas coisas, ela também tem um sorriso lindo. Um sorriso maravilhoso. Ela é parecida com a mãe. Claro, é fotocópia. É fotocópia da mãe. É curioso. Linda. E eu apaixonei-me pela Andreia por diversos motivos, mas antes de existir um amor, isso é uma grande amizade, uma amizade enorme, uma complicidade que nós não crescemos juntos. Isso é muito interessante. Uma complicidade incrível e que a uma certa altura nós percebemos, e eu acho que em casa perceberam antes de nós, que era mais do que uma amizade, era um amor muito forte e eu acho que a complicidade que nós temos um pelo outro não se explica.